Olá minhas amigas e meus amigos, para quem não me conhece, eu sou a Adriana do canal Adriana Alessio e hoje estou aqui mais uma vez para agradecer a vocês por tudo, por ser inscrito no meu canal, por deixar comentário para mim estou aqui nessa manhã para agradecer e para dar feliz dia das crianças para todas as crianças principalmente para os meus netos, para os meus sobrinhos, para os filhos das minhas amigas para todas as crianças do mundo inteiro e que Deus abençoe essas crianças porque tem muitas crianças passando por coisa difícil, muitas crianças mesmo que Deus abençoe, que Deus protege essas crianças do mal, de todo mal porque criança é uma herança de Deus por isso hoje estou aqui, a minha homenagem é para minhas crianças e para todas as crianças do mundo parabéns crianças, seja crianças, brinca, se diverte mas não só hoje, brinca, se diverte sempre e também sempre agradecendo a Deus começa de pequeno, agradecer a Deus por vocês estarem, por ter família e por vocês serem crianças, porque vocês merecem crianças um beijo minhas crianças do meu coração um beijo minhas netas, um beijo minhas sobrinhas um beijo às filhas da filha do meu amigo, da minha amiga um bachone grande, grande, grande para todas as crianças tudo bambine do mundo inteiro bacho grande, grande, grande e que Deus abençoe e protege todos vocês bambine, todos vocês crianças muito obrigado senhor, por proteger as minhas crianças e as crianças do mundo inteiro o senhor é o único Deus que pode proteger essas crianças por isso hoje eu estou aqui e meu nome é Adriana Alessio do canal Receitas Brasil Itália e que vocês não forem inscritos no meu canal vai lá, deixa um joinha, ativa o sininho deixa comentário e vamos que vamos um beijo criançada do mundo inteiro um beijo criança do meu Brasil beijou